E a página está com quantos No Face? Está com quase 1 milhão e 800 Ela é muito Forte no Facebook Nas outras redes sociais Ela é até forte no Instagram Tem 40 mil, só que eu ando precisando Atualizar Tem gente que já se ofereceu também para me ajudar um pouco Mas assim, eu precisava ver com calma Mas é até aquilo que a gente estava falando Cada rede social Tem o seu tipo de público O tipo de conteúdo que gosta de consumir Também, exatamente E você, assim, no Facebook Você achou a maneira É a maneira ideal Se é no Twitter, por exemplo Tem que arrumar as tretas, que o pessoal fala No Instagram tem que, sei lá Pôr mais imagens, não sei o que No vídeo é de um outro jeito Podcast é de um outro jeito Cada um você tem que E isso eu acho legal, porque Isso abre o leque para todo mundo Eu incentivo aqui Todo mundo a fazer divulgação científica Eu acho que quanto mais a gente tiver Melhor para tudo E isso incentiva Porque às vezes a pessoa Pode ser, sei lá Tímida para falar Na frente de uma câmera Mas é boa para escrever Pô, faz escrito, cara Existe, está aí, entendeu? Ainda tem muito acesso Ainda tem público Que gosta desse tipo Vai lá e faz isso Não pode desanimar É, não pode desanimar Ah, não Eu gosto de falar Pô, faz podcast só de áudio Que tem ainda Que o pessoal usa Sim E aí você vai, né Tem todos os... O pessoal até brinca comigo Que eu tenho um grupo lá no WhatsApp De divulgação científica e tudo mais Que às vezes eu mando áudio De mais de 10 minutos Aí o pessoal fala Mandou um podcast É um podcast É isso mesmo Se você pega os áudios E põe ali, acabou Já era, dá para montar Dá para montar E fica um conteúdo bom Dá para começar assim Não tem problema nenhum Só que eu vejo que muita gente Às vezes desanima logo no começo Posto um vídeo Posto um texto Vê que não tem aquela repercussão Para Só que tem um momento É claro E tem que procurar também Uma parceria Sempre vai ter alguém Que vai dar uma mão na roda Vai dar uma ajuda Vai querer puxar você Sempre vai ter alguém É isso também Eu acho que ficou uma Sei lá Essa é uma cultura Essa é uma impressão Que muita gente tem que fazer Esse negócio é fácil Entendeu? Nada é fácil De fato Que o pessoal fala assim Ah, esses caras que produzem conteúdo Isso aí é fácil de fazer Entendeu? E não é, né, cara? É uma puta Tá aí, ó E falando Ontem a Boladona aí Falou lá como que era A rotina dela Você hoje aqui Que é de uma outra rede social E também com uma rotina Então é assim E é isso, né? Às vezes você pensa numa notícia Pô, vamos escrever sobre isso aqui Aí você põe lá Não dá aquela bombada Aí você dá meio uma desanimada, né? Às vezes dá Ah, mas às vezes a gente tem que mudar o título Muda a imagem Às vezes a imagem faz diferença Às vezes é isso que tá faltando, né? Pô, não tem uma estética bonita E pá, muda pra outra coisa O pessoal já acessa Já acessa Ou muda o horário também, né? Faz Tem que testar também, né? Tem que testar Só que, que nem eu disse Assim, não adianta desanimar Logo na primeira vez que tentar, né? Tem que continuar No começo a UR Realmente começou pequenininha Quase ninguém lia meu conteúdo, né? Mas depois que você vai crescendo Tudo O pessoal também vai ajudando Vai dando apoio Tudo mais E tem que Não tem que ter vergonha De pedir ajuda Não tem que ter vergonha De tentar uma parceria, né? Se é esse o objetivo É crescer Você tem que tentar Sim É, se você for um cara honesto Tudo direitinho e tal, né? As pessoas vão ajudar, sim Porque o que mais a gente quer é isso, né? Que cresça o movimento todo, né?